Vamos para a barreira número 2. E olha, algumas das barreiras a gente pode chamar até de desculpa, tá? A desculpa número 2, ou a barreira número 2. Algumas sim, outras não. Ok? Mas a barreira número 2 é... Não consigo aprender inglês. E olha, gente, eu não tô falando de... Tem pessoas que às vezes acham, se acham incapazes de aprender qualquer coisa nova, tá? Mas na maioria das vezes, o que eu vejo... Eu tenho pessoas em sala de aula, né? Eu tinha pessoas em sala de aula, né? Antigamente, meu curso era presencial. Agora, é um curso online. Aliás, logo, logo, eu abri turma com o meu curso, viu, galera? O pessoal tem me perguntado bastante. É que eu não abro quase turma. Porque eu faço um acompanhamento. Eu ali com aluno. Tem aulas gravadas e aulas ao vivo comigo, tá? Mas logo, logo, eu mando informação pra vocês. Mas olha só. Pessoal, eu vi muita gente que você via com muitos talentos, pessoa que desenhava, que cantava, tocava instrumentos, tinha uma profissão, era muito bom naquilo que fazia. Mas na hora do inglês falava, não, eu não consigo aprender inglês, tá? Então, quando a pessoa coloca isso pra si, realmente, ela acaba que você mesmo cria essa barreira pra você. As pessoas me perguntam, vem cá. Aprender inglês é fácil? É difícil? Como é que é? Bom, eu posso te dizer que aprender português é mais difícil, espanhol, muito embora, vocês já repararam que o brasileiro já vai falando espanhol, metendo lá a boca, vamos dizer assim, né, quando chega num país de língua latina, né, de espanhol, porque acho que é muito parecido com o português, mas na verdade, gramaticalmente, essas línguas como português, espanhol, francês, alemão, elas têm uma estrutura muito mais difícil. Agora, eu vou falar, ah, não, aprender inglês é super fácil, você faz com o pé nas costas. Não, não é. Mas é como uma receita de bolo. Se você fizer o passo a passo e não desistir, aí é que tá. Existe um passo a passo, né, você pega uma metodologia, você separa aí os seus dias de estudo, né, quantas horas você vai fazer por dia, quantos dias na semana, e se você pegar aquilo, com afinco, com consistência, gente, não tem coisa que você não vai conseguir aprender, tá? E a próxima frase, olha só, tem uma coisa interessante, eu ia até trazer aqui, mas eu acabei, eu ouvi uma pessoa falar assim, ó, quando você tentar uma coisa e não conseguir, você pega um copo e você põe um grãozinho de arroz ali, e aí você continua estudando e você continua tentando, aí você errou, você põe um grãozinho de arroz ali, e você continua estudando e você continua tentando. Eu te garanto que quando encher aquele copo, você já vai tá expert naquilo que você tá estudando e se empenhando em fazer. E realmente, pessoal, isso é uma coisa assim, claro, né, você vai pensar que você não vai encher o copo ali, literalmente, mas se você pensar, né, que se você errou, você esqueceu uma palavra, você não entendeu o que um gringo falou, você continua, você tenta novamente, uma hora você consegue. E a frase que eu trouxe aqui fala o seguinte, vou projetar aí pra vocês verem. Olha isso, ó, the key to success is consistency. A chave do sucesso é a consistência. E olha, gente, de verdade, é verdade. É interessante porque uma vez eu ouvi alguém falar que foi levantar a biografia do Pelé, tá, e viu que todas as fotos que ele conseguiu ter acesso do Pelé pequeno, do Pelé já adolescente, ele sempre estava com a bola com ele, tá. E a gente vê assim que realmente, pessoal, a consistência, o praticar, o insistir é a chave. Não é assim, ah, o fulano tem mais que eu, tem mais condições que eu, não. Realmente a persistência. Então, vamos repetir essa frase? Vamos lá. E depois você pratica essa frase toda, tá bom? E aí, se você vê que uma das frases aí, de alguma das barreiras que eu falei aqui, né, que eu tô falando, é legal pra você, de repente, decorar, ter a escrita na tua cabeceira, pra você lembrar sobre ela e praticar o inglês, aí fica uma dica, tá bom? Vamos lá. Ah, e outra coisa, viu, você que não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal, tanto no YouTube, quanto nas minhas mídias sociais, o Insta, o Face, tá bom? E já deixa o seu like no vídeo.